Ó, e o governo de Goiás disponibilizou aí 270 vagas em presídios do Estado para detenção em atos antidemocráticos. Hoje, o governador se reuniu com a Cúpula de Segurança Pública do Estado. E a Mônica chega pra atualizar a gente. Mônica? Olha, Jaqueline, antes de eu entrar nesse assunto, só uma última atualização. Aqui na sede da Polícia Federal em Goiânia, todas as pessoas que vieram, né, que participaram desses atos de vandalismo e vieram aqui pra ser investigadas, já foram liberadas. Eu conversei agora há pouco, né, com um policial lá dentro. Foram mais de 15 horas aí, ouvindo, registrando essas pessoas, né, pra que elas possam, se for o caso, ser responsabilizadas posteriormente. O celular de todas elas ficou aqui e elas já foram liberadas sem aparelho eletrônico e elas estavam num ônibus que seguia pro Estado do Paraná. Agora, o governador Ronaldo Caiado, né, que até o próximo dia 23 de janeiro, ele estaria atendendo apenas de forma remota e tudo em função, né, desses atos antidemocráticos. Ele acabou promovendo hoje uma reunião emergencial com a Cúpula da Segurança Pública aqui em Goiás. Falou da disponibilização dessas 270 vagas em presídios aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, região metropolitana e também no entorno de Brasília, em Águas Lindas, caso seja necessário pra levar essas pessoas que estão sendo investigadas, né. E falou também do reforço da segurança nas estradas, sobretudo as estaduais que dão acesso à Brasília. Os batalhões de choque estão à disposição caso necessário. A segurança em prédios públicos, sede dos poderes executivo, legislativo, judiciário e ministério público também foi reforçada. E ele criticou duramente todos esses atos que aconteceram em Brasília. E a gente acompanha um pouquinho do que ele falou sobre o assunto hoje. Nós não podemos, de maneira alguma, admitir com que o resultado de uma eleição possa amanhã dar margem a esse tipo de atitude que ocorreu na nossa capital. As ações de Goiânia, elas vêm em conformidade com aquilo que eu sempre zelei e que eu sempre fiz compromisso em manter as regras democráticas. Se situações como essas forem autorizadas, o Brasil entra num processo de desobediência civil, onde cada um pode se achar no direito de fazer o que quiser em cada um dos estados, como também junto ao governo federal. Olha aí, a polícia civil também reforçou ali a central de flagrantes para poder atender também a chegada dessas pessoas que foram detidas, que estão sendo investigadas. Então, todo o aparato das forças de segurança pública aqui do estado, já foram identificados alguns goianos que estavam ali participando desses atos de vandalismo. Havia aí um policial militar, haviam estagiários da polícia civil, um policial da ativa. Então, todas as providências estão sendo tomadas para afastar essas pessoas e responsabilizá-las. E a gente ouve agora a entrevista do secretário de segurança pública, Renato Brun. É um policial que estava na ativa, estive conversando com o Neandré, do regional de Trindade, e vai ser instaurado o procedimento cabível. Ele estava em seu horário de folga e esse procedimento que vai ser instaurado é para ver a conduta dele durante essa manifestação em Brasília.